Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Domingão de Furacão, Domingão de Atlético. Ainda não sei quais foram os resultados do sábado. Acabei de ver Fortaleza e LDU. Eu fiquei triste com a perda do título do Fortaleza, apesar de cada vez ficar mais claro para o futebol brasileiro que depois que o Atlético conquistou o bicampeonato da Copa Sul-Americana, olha para a Sul-Americana de maneira completamente diferente. A gente viu nessa edição de Copa Sul-Americana, Fortaleza, Botafogo, Corinthians, São Paulo, todos darem um foco muito grande para a competição, só que fica o recado, está longe de ser fácil. Mas não sabendo os resultados de Grêmio, não sabendo os resultados de Palmeiras ainda pelo Campeonato Brasileiro, nesse momento o Grêmio empata com a América Mineiro em Minas, o Palmeiras empata com o Bahia em São Paulo. A gente tem uma necessidade muito grande de guerra. O Campeonato Brasileiro, eu acho que em algum momento ele passou uma falsa impressão que algum time poderia ter sua vida resolvida mais facilmente, principalmente os times que brigam por libertadores e os times que brigam contra o rebaixamento. E no final das contas, é a impressão que independente da briga, você vai ter que pontuar, você vai ter que se dedicar até o fim do campeonato, ou até a 38ª rodada, para conquistar o seu objetivo, porque, assim, eu até comentei no Twitter, eu recebi muita gente falando, não, você está maluco, mas para mim é o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos. Se você levar em consideração a quantidade de clubes que não está em briga nenhuma, são pouquíssimos. E todos os jogos são extremamente disputados, extremamente, assim, não tem como saber o que vai acontecer. imprevisíveis, eu estava buscando o termo imprevisíveis. E esse Atlético-São Paulo é um jogo que você tem um São Paulo muito mordido depois de ter sido goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque. Um 5x0 nunca é fácil, ainda mais quando é um 5x0 contra o seu rival, mas o que me vem na cabeça é se o São Paulo vem mordido, o Atlético tem que estar mordido também. Porque a gente está falando de um clube atlético pararaense que tem o histórico contra o São Paulo. E acho que é por isso que é muito importante que o elenco, que os jogadores conheçam a história do clube. Porque um Atlético-São Paulo nunca vai ser só um Atlético-São Paulo, ainda mais na Arena da Baixada. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2005. Todo mundo sabe como o São Paulo fugiu do Caldeirão. Todo mundo sabe como isso influenciou diretamente na decisão da nossa primeira final de Libertadores. Então, quando o São Paulo vem jogar na Arena da Baixada, o clima hostil da Arena da Baixada, que já existe contra qualquer adversário contra o São Paulo, ele precisa ser maior. Precisa ser de uma potência maior. O São Paulo não pode se sentir confortável em nenhum momento na Arena da Baixada. E se o São Paulo vem mordido porque perdeu para o Palmeiras, o Atlético tem o compromisso de estar mais mordido ainda. porque é contra o São Paulo. Porque é contra um dos clubes que mais representa o eixo no futebol brasileiro. Porque é contra um dos clubes que mais nos prejudicou na história. Nos prejudicou. Nos roubou. Afinal, poderia tranquilamente ter sido jogada na Arena da Baixada. E a gente sabe toda a manobra política e de bastidor que aconteceu para aquela final não acontecer no Caldeirão. Então, assim, o São Paulo nunca vai ser bem-vindo na Arena da Baixada. É muito importante bater nessa terra. Tá bom? Nunca vai ser bem-vindo. Atlético precisando dos três pontos. Atlético não precisando dos três pontos. A gente está falando de história. A gente está falando de um dos episódios mais tristes da nossa história. Que aconteceu principalmente por causa do São Paulo. Eu vou trazer uma ódio aqui. Vocês sabem que em dia de jogo do Atlético, a gente sempre traz ódio para a gente ganhar dinheiro junto a um ente na KT. A melhor casa de apostas do Brasil, do futebol brasileiro, que tem NBA, que tem todas as ligas possíveis e impossíveis do mundo. Cara, às vezes eu entro na KT. O Alá de manhã está rolando segunda divisão do Cozo. É só você acessar o site da KT. Via esse QR Code que está na tela. Ele vai te direcionar direto para o site. Você faz o cadastro. Lá no último item você tem ali cupom. Aí você bota o cupom que está na tela 3 numeral pontos. Você ganha 20% de bônus e me ajuda muito. Convenceu meu patrão. Pô, está valendo a pena apostar no canal 3 pontos. Beleza? Vamos falar sobre o jogo. O Atlético vai a campo com uma mudança mais significativa. Deve ter o Bento no gol. Bento que a torcida está num momento um pouco dividido em relação ao Bento. Contra o América mais um gol. E teve gente que falou o seguinte. O Bento poderia ter defendido. Teve gente que falou. Não, o chute do Maestrana era indefensável. Mas o Bento fez outras boas defesas ao longo da partida. Eu acho que o Bento já teve um momento pior nesses últimos jogos. Acho que tanto contra o Botafogo, tanto contra o América. Ele já está agarrando mais. Já está sendo mais influente ali para o Atlético. Então é muito bom ter o Bento de volta. É muito importante a gente ter o Bento de volta. Porque, assim, a gente sabe que os jogos são equilibrados. A gente sabe que o Atlético também vem tomando gols ao longo das partidas. Qualquer jogo baliza zero que o Bento puder nos proporcionar vai ser fundamental. E ainda mais enfrentando um dos piores visitantes do campeonato. Querendo ou não, existe uma responsabilidade ali do Atlético contra o São Paulo. O Atlético, que é um dos melhores mandantes da competição, tem um fator casa fortíssimo. Vai pegar o São Paulo, que eu acho que em 14 jogos, ganhou um ou não ganhou nenhum jogo até agora no Campeonato Brasileiro, sabe? Não é a defesa. A gente deve manter o trio de zagueiro titular. Thiago Heleno, zagueiro central. Sendo zagueiro da sobra. Cacá pelo lado direito e o Lucas Esquivel pelo lado esquerdo. Em alguns momentos a gente joga com dois zagueiros, com o Esquivel virando um lateral, com o Ed baixando para ser esse lateral direito. Cacá e Thiago Heleno formam uma zaga. Em alguns momentos o Esquivel se manda e fica mais na sobra tanto Thiago quanto Cacá. Então, essa defesa vem possibilitando, principalmente o Lucas Esquivel, que o Atlético mude de esquema ao longo da partida. E muito a partir da defesa, que pode jogar com dois zagueiros, pode jogar com três zagueiros, pode jogar com linha de cinco, pode jogar com linha de quatro. Então, eu acho que a defesa do Atlético vem oferecendo muitas possibilidades táticas. No jogo contra o América, eu senti que o Cacá talvez tenha feito sua pior partida com a camisa do Atlético. Acho que foi uma partida abaixo. Você sabe? Tomar muito cuidado com o ataque do São Paulo, que pode não ter Lucas Moura, pode não ter Caleri, mas tem a capacidade de arranque do David, que é um cara que explora muito bem em profundidade. Tem o Luciano, pode ter o Ramiro Rodrigues, pode ter o Rodrigo Nestor, pode ter o Wellington Rato. Repito, a baliza zero é ainda mais importante em uma sequência como essa, sabe? Vamos lá, vamos pensar em mais. Coisa para falar agora no meio campo, a grande mudança, né? O Atlético não vai ter Fernandinho. E eu acho importante esse descanso, esse descanso do Fernandinho, eu acho importante esse jogo onde o Fernandinho pode ser poupado, mesmo que por causa de uma suspensão. Fernandinho vinha num momento muito instável, um desarme nos últimos quatro jogos. Você ganha muito mais agressividade com o Hugo Moura, você ganha muito mais capacidade de marcação com o Hugo Moura. Até pensando em marcar individualmente o Ramiro, que é um cara que pode desequilibrar a qualquer momento o Hugo. Ele entra para entregar uma segurança maior nesse sistema do Atlético e você acaba dando mais liberdade para o Eric, né? O Eric, ele vai poder chegar mais na frente, o Eric vai poder chegar numa zona de finalização e vem sendo muito importante esses avanços do Eric. O Eric, ele chegou a ter uma queda durante a temporada, mas volta a jogar muito bem. O Eric participa de gol contra o Grêmio, faz gol contra o Inter, faz gol contra o América. Então esse Eric quebrando o sistema, esse Eric aparecendo na área para finalizar, até mesmo para dar uma assistência, vem sendo muito eficiente. Aí acho que a gente chega no momento mais legal de falar, né? No quarteto que joga atrás do Pablo. Coelho de Canobre pelos lados, Buenas a pele por dentro. Coelho de Canobre pelos lados vão ser fundamentais. A gente viu como os alas do Palmeiras, o Palmeiras que começou a jogar no esquema de três zagueiros contra o São Paulo, ele acabou se dando maravilhosamente bem contra o Palmeiras, contra o São Paulo, por usar muito bem os alas. E acho que o Coelho pode levar muitos problemas ao Caio Paulista. E acho que o Canobre pode levar muitos problemas ao Nathan Mendes, enfim. Um jogador que estava no Curitiba até pouco tempo, um jogador fraco. O Canobre vem acompanhando muito bem o Coelho nesse momento. A gente vai ter um vídeo falando especificamente sobre o Coelho. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o Canobre, sobre essa dinâmica de entregar muita intensidade, sobre essa dinâmica de participação a todo momento com o Lucas Esquivel. O Canobre em muitos momentos vem gerar superioridade numérica por dentro para ter o avanço do Esquivel, mas quando joga pelo lado é esse cara da velocidade, é esse cara da aceleração, é esse cara que consegue aumentar o ritmo do meio campo do Atlético, porque em alguns momentos carece desse ritmo mais elevado, até por ter boelos à pele. Aí você tem o Canobre contribuindo com gols de jogo após jogo. Deu assistência contra o Inter, participou de dois gols contra o América. Então, o Canobre on fire é muito importante para que o Atlético esteja sempre fazendo muitas coisas. E quando o Atlético faz muitas coisas, ele tem uma tendência maior de acertar mais coisas. Você tem o Bueno e o Zappelli com umas cabeças, pensando que ainda mais em um jogo sem o Fernandinho. Acho que o Zappelli sem o Fernandinho vai ter ainda mais responsabilidade. O Zappelli que no último jogo até saiu um pouco criticado pelo gol perdido, por tudo que aconteceu ali no lance do gol do América também. Mas eu acho que o Zappelli vai ter que baixar um pouquinho mais, vai ter que trabalhar essa bola um pouquinho mais perto dos volantes. Acho que essa dinâmica ele está muito acostumado a fazer, já fazia no Belgrano. Faz na seleção argentina sub-23, onde ele é mais um camisa 8 do que um camisa 10. Sempre jogando em um toque, tentando acelerar o jogo, tentando fazer com que o Atlético ganhe em campo a partir do passe, o passe do Zappelli é muito avantajado. Então, acho que ele pode fazer uma grande diferença. São Paulo tem um camisa 10 de muito peso, que é o Rames. E o Atlético tem um camisa 10 que eu acho que vem jogando muito bem, que é o Bruno Zappelli. E o Atlético tem outro camisa 10, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Lei 2. Quando você tem a mudança de 2021 para 2022, e você tem a chegada de Pablo e tem a chegada de Vitor Bueno vindo de São Paulo, existe uma desconfiança muito grande, até por tudo que a torcida do São Paulo falava sobre Bueno e sobre Pablo. Só que os dois chegaram, Pablo já tem mais de 30 participações em gol e uma temporada e meia. O Vitor Bueno acho que vem na sua melhor sequência de temporadas na carreira. Vitor Bueno, para mim, é o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Muita finalização de média a longa distância, muita capacidade de chegar ao gol adversário chutando, boa bola parada. Um dos jogadores que mais deu assistência. Criou oportunidade de gol no campeonato. E o Pablo vem num momento muito bom. A gente espera que o Pablo possa nos oferecer mais um case de lei do ex, porque são quatro jogos seguidos participando de gol, né? Quando a gente perde o Vitor Roque, inclusive mandar parabéns ao Vitor Roque, que casou. Muito jovem, mas está casado. O nosso tigrinho está feliz, comemorando na Bahia. Então, parabéns ao Vitor Roque. Mas o Pablo, quando a gente perde o Vitor Roque, existe uma desculpa, isso é muito grande. Ele vem respondendo muito bem. Com gols, contribuindo bem para o jogo. Como eu falei, quatro jogos seguidos participando de gol. Isso não é fácil para nenhum atacante. Ainda mais para um cara que é um reserva. Mas o Pablo já tem 19, se eu não me engano, participações em gol na temporada. Isso para um atacante reserva é muito expressivo. É muito expressivo. Acho que a gente tem que olhar para o Pablo, começar a respeitar mais o jogador que é o Pablo, começar a respeitar mais o atacante que é o Pablo. E eu espero que a Lei 2 aconteça. E acho que é isso, rapaziada. Eu falei basicamente sobre o time titular do Atlético. O Atlético entra em campo 16 horas. Lá por uma e meia a gente está entrando ao vivo. Jogo muito importante para se estabelecer no G6. Jogo muito importante para se estabelecer no G4. A gente termina essa sequência em casa contra a América e São Paulo. Depois a gente tem uma sequência fora de casa na próxima semana contra Corinthians e contra Palmeiras. Tem que pontuar. Tem que pontuar. Não tem desculpa, não. Vamos para cima deles. Mas tem que pontuar. Tem que vencer. Repito, São Paulo nunca vai ser bem-vindo na Arena da Baixada. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Até amanhã.